Fala galera aqui Tentei Ganhei, tudo bem com vocês? PJ aqui para mais um vídeo para o Tentei Ganhei. Muito obrigado pela sua presença, sempre bom ter você aqui. Para a gente falar hoje sobre mais uma forma de você ganhar uns tokens na internet, pessoal. A gente está aqui sempre na busca de plataformas, sites e aplicativos que te paguem por usá-los. E o vídeo que eu quero trazer hoje não é diferente, tá bom? É sobre uma plataforma que se autonomeia a Rede Social do Metaverso. Gostei muito dela, já tem uns dias que eu estou usando. E no final eu vou trazer uma novidade, que é um sorteio que está tendo. E eu preciso muito que você participe desse sorteio, beleza? Eu tenho certeza que vai ser de grande valia tanto para você quanto para mim. E essa rede social que eu quero trazer para você é o YouHive ou IUHive, não sei ao certo como é que eu posso chamar. Mas é uma rede social que se denomina como a rede social do Metaverso. Ela é baseada em um token que eu vou mostrar para você dentro da postagem na tela do PC, beleza? Então vamos aqui rapidamente para a tela do computador. Estamos aqui no blog. Tentei ganhei, olha só. Tentei ganhei algumas outras postagens aqui. Esse post sobre YouHive eu postei no dia 28 de março. E a galera que segue o blog e também participa do canal no Telegram recebeu com antecedência. Então se você não está participando do canal do Telegram ou não está aí seguindo o blog, os links estão na descrição. Participe para você receber conteúdo antecipado. Porque agora vai ser assim. Primeiro eu vou trazer o conteúdo para o blog, do blog para o canal do Telegram. E aí eu vou fazer o vídeo para trazer para o YouTube porque é um trabalho a mais, beleza? O bom é que eu já vou ter um roteiro pronto, né? Então vamos lá, pessoal. Conheça o YouHive, a rede social do Metaverso. E o YouHive ou o YouHive também, o YouHive, chama o jeito que você quiser. Esse texto que está aqui é um textinho que eu fiz, beleza? Pelo pouco que eu sei sobre jornalismo. E eu espero que você goste e entenda, beleza? Qualquer coisa você passa aqui e dá uma lida novamente. É um resumo breve que eu fiz sobre o YouHive. O primeiro metaverso social do mundo com 1 milhão de usuários. Reserve seu nome, marca uma empresa, adquira terrenos virtuais e espaços agora gratuitamente. Fugindo dos conceitos mais filosóficos do tema, O metaverso é uma forma de imersão no mundo virtual usando o chamado Web 3.0 que possa dar às pessoas a forma que quiser em um mundo totalmente paralelo ao nosso. Resumo, um mundo imerso digital. É aquela história lá que o nosso querido Marquinho Zuckerberg está fazendo aí com o seu Facebook tentando trazer as pessoas para o Metaverso. Em breve você vai ter que comprar o óculos do Facebook para fazer imersão do Metaverso, hein? Já pensou? Vamos lá, pessoal. A YouHive é uma rede social que usa o conceito de metaverso para criar uma interação entre seus usuários. A rede social é baseada no token YouHive, o HVE2. Já está listado, está no CoinMarketCap. Eu vou até abrir aqui o CoinMarketCap para a gente ver onde a gente pode negociar o YouHive, beleza? Deixa eu abrir aqui, abrindo o CoinMarketCap. Enquanto ele abre ali, vamos continuando a ler daqui. A rede social é baseada no token HVE2, que você ganha durante sua estadia no site, com cunidações e também pode ser comprado em corretoras. Pelo pouco que aprendi nesses poucos dias na comunidade, você cria a sua conta e pode adquirir espaços dentro do app, numa sessão muito interessante de imersão digital, mostrando um universo com vários espaços de produtores, como se fossem janelas, como vimos em alguns filmes e desenhos. Em breve trairei mais informações, pois ainda estou conhecendo o app, mas quero logo lhe fazer o convite. Venha comigo para o YouHive para conhecermos juntos esse app, o novo conceito de rede social vinculada ao metaverso. Aí tem aqui o botãozão para você clicar e o código aqui, caso precise, quando você for criar sua conta, beleza? Então vamos lá pessoal, o YouHive, já já vou mostrar para você no meu celular. Pela versão do PC, não tem como a gente mostrar muita coisa, porque olha só, estou aqui na minha conta e aqui a gente só vê a nossa carteira, os tokens que a gente tem e aqui as opções para fazer o download, tanto para iOS quanto para Android, beleza? Aqui em perfil, tem algumas informações do perfil, não dá para ser editadas, beleza? Por exemplo, aqui ó, não dá para editar por aqui, só pelo celular mesmo. Minha data de nascimento é que eles até trocaram, meu Deus do céu. Ah tá, é importante que você faça o KIC, beleza? Aqui tem a opção de comprar fichas, 200 dólares, deixa eu ver aqui, 1 dólar. 1 dólar, com 1 dólar pessoal, você compra 476 tokens YouHive. O preço do token hoje é 0.002 dólares. Aqui embaixo, aqui também tem outra opção de compra, que é com moeda fiat, ethereum ou bitcoin. Aqui em stake now, para você fazer o stake da moeda, né? Deixa eu ver aqui se tem mínimo. Não tem mínimo aqui para fazer stake, ou tem? Eu estou com 685, outra hora eu trago essa parte do stake, beleza? Vamos, 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 aqui tem um botão pessoal, para você importar aí as informações do Facebook ou Instagram, tá bom? Se você quiser clicar, fica à vontade. Vamos aqui agora no CoinMarketCap para a gente acompanhar aqui, ver quanto que está valendo aí, quais corretoras a gente pode negociar o YouHive. Vamos lá, está aqui YouHive HV2. Aqui no CoinMarketCap, em reais, né? Ele está valendo aqui 0.008 centos. Não está nem valendo um centavo ainda, mas está bom. O importante é que várias pessoas venham e que a plataforma cresça, essa é a intenção. Por isso que eu estou fazendo o convite para vocês. Quanto mais pessoas participarem da plataforma, mais pessoas vão estar aí com seus YouHives, vão estar comprando, vão estar conhecendo e mais essa plataforma vai crescer. E a gente que vai chegando assim, vamos dizer, no começo, a gente vai tendo mais tokens e ganhando mais, né? Então não perca tempo, pessoal. O link vai estar na descrição, beleza? Vamos ver aqui em mercado, vou clicar em mercado aqui. Olha só, o YouHive, pessoal, está sendo negociado na Probit e na Latoken. Na Latoken, ele está valendo aí, negociado aí com o SDT, ele está valendo 0.009. E com o seu par Ethereum, está valendo aqui 0.0093 também. Só que é uma diferencinha de alguns, sei lá, cruzeiros. E na Probit, ele está valendo 0.008. Beleza, agora vamos aqui, pessoal, para o aplicativo no celular para eu mostrar para vocês um pouco como ele é. E no final a gente volta comentando mais sobre o YouHive e mostrando para vocês a novidade, né? Então vamos para o celular aí. Estou clicando aqui, abrindo o aplicativo. Eu vou mostrar rapidinho para vocês, para a gente não demorar muito. Logo de cara que eu já ganhei 10 tokens, não se esqueça, você precisa continuar se envolvendo e abrindo o aplicativo diariamente para ganhar mais recompensas. Para cada pessoa que você convida, quando ela se inscreve, você ganha 200 tokens do YouHive. Aqui eu posso ir para a minha carteira, convidar amigos. Se eu clicar fora aqui, ele já fica aqui na página inicial. A página inicial dele aqui é esse Descobrir. Aqui você pode ir vendo algumas publicações de outras pessoas, algumas artes, alguns vídeos. Você pode estar adicionando vídeos do YouTube também, tá bom? Se você clicar aqui nesse maisinho aqui, coloca aqui na tela escura, tá vendo? Esse maisinho aqui azul. Vai aparecer as opções. Você pode gravar um vídeo da câmera, adicionar um vídeo da sua galeria, fotos da galeria, músicas ou até mesmo vídeo do YouTube. Se você clicar nessa opção aqui do lado esquerdo, é que isso aqui é o início. Aqui normalmente aparece o quê? Acho que de pessoas que eu sigo, né? Acho que é isso mesmo. Aqui, ó. Um vídeo meu. A Monalisa aqui com as marijuana. Olha que bacana aqui, pessoal. Dividendos para todos. Olha, eles pagam dividendos também, cara. Que legal, hein? Convidei duas pessoas, estão com 400 tokens ali. Meu total é de 685, como vocês viram aí. E eu quero mostrar para vocês, galera, a parte do metaverso deles, tá bom? Que eles usam como metaverso. Que é nesse botãozinho que parece uma rosquinha, tá vendo? Olha que bacana, cara. Não, achei muito interessante isso aqui. É muito bonitinho, olha só. Nossa, velho. Que legal. E se eu clicar em um deles, por exemplo, clicar aqui em Gaming. Olha a imersão. Vamos lá. E a gente vai para um local tipo um universo, entendeu? Onde aparece a janelinha de cada criador relacionado a esse tema. Olha aqui. Se eu der um zoom aqui, opa, passei. Aqui, ó. Cliquei. Aqui dando as informações. Swipe up, swipe down para ver os espaços. E swipe left, right para trocar os espaços. Vamos lá. Aqui, ó. Next, close. Se eu puxar para o lado, vai para o espaço de outra pessoa. Se eu puxar para cima, vai ver outros espaços. Olha que legal, cara. Gente, olha isso aqui. Agora você imagina. Você com um óculos 3D. Ou um óculos de imersão, na verdade. Não é 3D, não. É de imersão. Navegando por isso aqui. Está meio travando porque meu celular não é tão bom, não. É um One Fusion. Mas tudo bem. Olha aqui. Tem muito conteúdo aqui. Que legal, cara. Que legal. Olha só. Imagina isso com um óculos de realidade virtual, cara. Mas beleza. Vamos voltando aqui. Senão eu vou ficar admirando demais. Vamos voltar aqui para o início. Para eu ver o que mais que eu vou mexer. Ali nos três pontinhos lá em cima é o nosso menu. Aqui você tem as opções de convidar os amigos, encontrar amigos. Espaços mais visitados, magnata da carta. Configurações, configuração de privacidade. Aqui você pode importar a conta do Facebook e o Instagram. Eu vou importar a minha para ver o que acontece daqui a pouco. Ser verificado. A verificação mostra as pessoas que você é real e essa é a sua conta. Jura? Também definirá um ícone verificado ao lado do seu nome. Bacana. Mais para frente, quando tiver mais seguidores, eu vou fazer isso. Voltando aqui. Aqui no perfil das informações. Está aqui o meu espaço. Ver espaço. No meu espaço ficam todos os meus posts. Colecionáveis digitais. Provavelmente ali também vai aparecer NFTs. Estou com oito seguidores. Cinco postagens. Aqui eu posto algumas informações. Aqui o vídeo do Zik Talk. E é isso aí, pessoal. Não vou me alongar muito não. Senão o vídeo vai ficar enorme. E eu não quero isso, beleza? Então, pessoal. A novidade do YouHive é essa daqui. Deixa eu só ver se está tudo em português. Está certinho em português. Está tendo um sorteio, pessoal. Sorteio de 100 milhões de tokens do YouHive. Mano, 100 milhões, criaturas. 100 milhões. Vamos lá. Está tendo um prêmio aqui semanal de 1 milhão de tokens por primeiro colocado, 350 mil para o segundo e 150 para o terceiro. Vai ter um sorteio mensal, o prêmio do mês de 5 milhões e o grande prêmio de 50 milhões de tokens. E aí, PJ, como é que faz para participar? Está escrito aqui também. Como participar do sorteio? Olha como é fácil. Ao baixar o aplicativo e criar sua conta, por padrão você já entra no sorteio. Você precisa manter o aplicativo instalado e usá-lo pelo menos uma vez por semana para continuar participando ativamente do sorteio. E todos os tokens do sorteio serão desbloqueados e imediatamente retirados. Os sorteios começarão na quinta-feira 31, no caso ontem, né? Hoje eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira. Então começou ontem, quinta-feira 31. E o primeiro sorteio será na segunda-feira, 4 do 11 de 2022, tá bom? Então no dia 4 do 11 vai ser o primeiro sorteio. Com os vencedores anunciados nos canais oficiais da mídia social da YouHive. E no espaço oficial da YouHive após cada sorteio semanual e mensal. Os sorteios serão executados até que o YouHive dê as boas-vindas ao seu décimo milhão de usuários. Olha que bacana. Você pode verificar suas chances aqui. Aí tem esse botãozinho, tá bom? Você criou sua conta, você veio para essa página, você vai clicar nesse botãozinho e vai ver quantas chances você tem. Quando a YouHive completar 10 milhões de usuários, aí os sorteios vão acabar. Então você tem que vir rápido, o mais rápido possível. E como funciona? Se você é um usuário ativo do YouHive, você tem uma chance toda semana de ganhar um prêmio de até um milhão de tokens. E uma chance de ganhar os 5 milhões de tokens todo mês. No entanto, você pode aumentar suas chances quando você convida um novo usuário. Você pode aumentar suas chances em uma entrada, tá bom? Convidou um amigo, você ganha mais uma chance. Mais uma entrada, aliás. Saiba como convidar. Aqui tem o termozinho ensinando você como é que faz para convidar os amigos. Para cada mil tokens e YouHive que você compra, você pode aumentar sua chance em uma entrada, beleza? Então se você vai lá e compra mil tokens e YouHive, você também está aumentando suas chances de ganhar mais YouHives, beleza? E aqui tem mais informações, ó. Via compras. Para se qualificar para os próximos sorteios, todas as suas compras serão válidas por 30 dias. A partir da data da compra, incluirão todos os sorteios que ocorrerem nesses 30 dias. Via convites. Para se qualificar para os próximos sorteios, todos que você convidar aumentarão suas chances em um. E essas entradas são cumulativas. Elas se somam. Portanto, nunca expirarão. Eles são válidos durante toda a campanha de sorteio. Olha que legal, cara. Então tipo, vamos supor. O sorteio vai até novembro, né? Que é o mês 11. Então se até lá, se nesse mês aqui agora eu convidei 10 pessoas, até lá vai acumulando todas as pessoas que eu vou convidando. Então eu vou tendo mais chances. Olha que bacana. Gostei. E quais são os prêmios? Aqui está mostrando a premiação que eu já falei para vocês lá em cima. Como verificar minhas chances de ganhar. Está aqui o botãozinho. Mais detalhes e perguntas. Mano, para o vídeo não alongar muito, o principal eu já falei para você. O que você tem que fazer agora é criar sua conta, convidar seus amigos, comprar o YouHive se você quiser. E vamos voltar aqui no CoinMarketCap para ver como é que está a subida desse token, gente. Vamos ver o gráfico dele aqui. Vamos, vamos, vamos. Carrega aí CoinMarketCap, pelo amor de Deus. Visão geral. Vamos aqui. Vou colocar aqui todo o período. Ele já esteve lá em cima. Já esteve valendo aí quase dois centavos, né? E agora ele deu uma caída. Vamos ver aqui no último ano. No último ano aqui. Nos últimos três meses. Ó, nos últimos três meses está bom, ó. No último mês deu uma caída. Nos últimos sete dias deu uma caída. Hoje ele está dando aquela subida. Então quer dizer que mais pessoas estão negociando o YouHive e mais pessoas provavelmente estão entrando para o aplicativo, né? Para a rede social. Então, mano, só falta você, velho. Na moral, na moral, só falta você. Quanto mais pessoas entrarem para cá e comprarem o YouHive, mais a gente vai fazer essa rede social subir. E outra, os pioneiros de redes sociais são as pessoas mais respeitadas, hein? Então vamos lá, pessoal. Estou contando com você. O link está na descrição. Vou deixar o link do post, tá bom? Caso você queira estar lendo novamente, entender mais um pouco. E aí você vem aqui no finalzinho do post. Clica nesse botãozão aqui, ó. Bonitão. Tá bom? Deixa eu até clicar nele aqui, ó. Clica aqui, cadastre-se. E você vai fazer o seu cadastro. E já vai estar participando. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Boa sorte para você. E tamo junto. Muito sucesso. Fui. Boa sorte para você ter assistido até aqui.